Resenha em vídeo! Resenha de batom líquido em vídeo! Que eu sei que vocês amam, que eu sei que vocês adoram, que vocês sempre me pedem pra trazer resenhas em vídeo. Hoje eu vim trazer uma resenha mega ultra especial, que é a resenha dos novos batons líquidos, aliás, do lançamento da linha da minha amiga querida Bruna Tavares. E são oito cores incríveis, incríveis, não cabem nem na minha mão. Mas são assim, gente. E vocês encontram toda essa linha de batons líquidos da Bruna Tavares, a venda lá na lojinha, na minha lojinha Bruna Malheiros Shop. Com o ponto de desconto lojinha da Bru, hein? As cores estão lindas, não só as cores, mas como a qualidade do batom tá muito bacana. Ele fica super sequinha, ó, não transfere nada e não é aquele batom que chega a ser desconfortável de usar de tão seco. A aplicação é muito fácil, ele desliza muito fácil nos lábios, eu só tenho coisas positivas pra falar desses batons, gente, assim, de todo coração. É, não tive dificuldade pra aplicar nenhuma cor, vocês vão ver no decorrer do vídeo. Eu já testei algumas cores, vou confessar pra vocês que não testei todas em utilização mesmo, mas assim, durou tranquilo umas 5 horas nos meus lábios. Mas como eu sempre falo, gente, é normal sair um pouquinho no centro à medida que a gente vai bebendo, comendo. Então isso é normal com batom que é assim, super matte. Bru, minha amiga, parabéns. A coleção tá incrível, só tenho coisas positivas pra falar. Com certeza seja só o começo dessa linha aí, Bruna Tavares, que tá vindo. Agora, gente, mudando de assunto, hoje é que dia? Que dia do mês? Hoje é o último dia do mês de agosto. E o que isso significa, Bruna? Significa que é dia de contar pra vocês quem são as ganhadoras do Desapega da Bru. Como vocês sabem, mês sim, mês não, a gente tem Desapega aqui no canal. É baseado na interação das redes sociais do canal, do blog. Então eu seleciono leitoras que super interagem comigo, que tão sempre comentando, que tão sempre curtindo as fotos, os vídeos, enfim. E esse mês, como é mês de aniversário da lojinha, foi o mês de um ano, um ano já, de aniversário da lojinha. Claro que eu tinha que escolher 3 leitoras pra comemorar. Então agora, em agosto, vai ser 3 leitoras. Setembro não temos. Outubro temos, novamente, 3 leitoras. Porque outubro é o quê? Dia da criança. E todos nós somos crianças, não é mesmo? Mas enfim, não vou me alongar muito. Deixa eu mostrar aqui essa caixinha. Essa caixa está recheada, recheada de produtos. Tem aqui kit de pincel, tem máscara pra cabelo, tem finalizador, tem kit com batom, lápis, demaquilante. Tem esmaltes da Lorac, tem esmaltes da Lorena, tem primer da Revlon. Mais pincéis, mais pincéis, mais primer da Revlon, hidratante corporal, muitos batons, tem primer. Enfim, gente, vocês sabem que eu nunca mostro a Funga aqui, porque é muita coisa pra mostrar. Mas é só pra, né, as ganhadoras já terem um pouquinho da noção do que vai vir na caixinha delas. Então vamos às ganhadoras do Desapega de Agosto. Que são elas? Daiane Pérez, Juliana Rodrigues e Edilânia Neto. São as três ganhadoras. Palmas! Aê! Parabéns, gurias, parabéns. E muito obrigada por todo o carinho que vocês sempre têm comigo. Não só vocês três, mas todas as leitoras queridas que estão sempre aqui interagindo comigo. Gente, vocês não têm noção de como isso me motiva, de como eu fico feliz com esse carinho que eu recebo. E o Desapega é só uma forma de tentar retribuir um pouquinho toda essa atenção que vocês têm comigo. Não fiquem tristes, não desistem, que uma hora vai chegar a tua vez, uma hora tu vai ser a ganhadora do Desapega. Lembrando que essas três ganhadoras devem ficar atentas às suas redes sociais, ao seu Facebook, Instagram. Vão entrar em contato pra solicitar o endereço tudo certinho e enviar a caixinha premiada. Ainda além desses produtinhos aqui, vai ter alguns produtinhos lá da loja que vão dar presente também. Agora chega do palatório, né, e vamos logo conferir a resenha desses batons maravilhosos da Bruna Tavares. Então, vamos começar, gente. Primeira coisa, eu vou aplicar um Balmy nos meus lábios. Esse aqui da EOS, porque esses batons, eles são bem sequinhos. Vou começar fazendo a aplicação pelo batom Victoria, que ele é maravilhoso. Ele é tipo um rosa meio envelhecido, assim, muito lindo. Então, esse foi o batom Victoria. Ele tem a textura um pouco diferente dos batons da Pausa pra Feministas. Eu achei eles mais fluidos, menos cremosos. O que eu acho bacana, porque fica uma camada bem fininha nos lábios. Então, esfarela menos, craquela menos, dura mais. A durabilidade deles é ótima. Bom, eu vou falar isso no início do final do vídeo, eu acho. E esse tom aqui, eu fiquei apaixonada, gente. Ele é, assim, um rosa meio envelhecido, um nude rosado meio envelhecido. Que eu achei ele chiquérrimo. Gente, vocês me desculpem se vocês escutaram... Que eu troquei de câmera, estamos com uma câmera nova. Vocês estão enxergando até a minha alma, eu acredito, né? Porque essa câmera aqui é porreta. A lente dela faz barulhinho pra focar, então, provavelmente, vocês vão estar escutando aí. Vamos para o segundo batom, que é o Luísa. Que, gente, esse aqui acho que tá sendo o mais comentado da coleção da Bru. Então, vamos aplicar e ver como ele fica. Então, esse é o batom Luísa, gente. Ele é um nude mais escuro, assim, com o fundo mais amarronzado. Eu fiquei apaixonada nesse batom. Eu achei ele muito, assim, cara de rica, cara. Ele gênia, assim, eu achei ele maravilhoso mesmo. E a aplicação também foi super fácil. Ele não manchou nem um pouquinho. A mesma textura do batom anterior. Terceiro batom é o Mariana. Esse aqui, ele é um rosa um pouco mais... É rosa. Menos nude mais rosa. Porque ele é bem fechado também, mais envelhecido. Gente, esse batom aqui... Ele fica um pouquinho diferente da cor da embalagem. Ele fica um pouco mais escuro. E com o fundo um pouco mais violeta. Mas eu fiquei apaixonada na cor desse batom. Até agora, os três que a gente aplicou, que eu apliquei junto com vocês... Essas três cores, elas são super chiques, assim, super usáveis. Também foi super fácil de aplicar. Não manchou nem um pouco. Mesma textura dos anteriores. Vamos para o próximo. O próximo batom será o Lia. Esse aqui, ele é um lilás, assim, mais clarinho. Esse, então, é o batom Lia. A gente, ele tem uma pegada, assim, super primavera. Ele é um lilás mais frio. Fiquei apaixonada também pela cor mais vibrante, assim, mais alegre, diferente. É um tom de lilás bem diferente dos outros batons que eu tenho. Achei super bacana. Também super fácil de aplicar. Não manchou. Próximo batom é o Karol, que é um rosa maravilhoso. Gente, o que é esse batom? Meu Deus do céu! Ele é um rosa, assim, super carminho. Um rosa super fechado. Vocês sabem que eu sou apaixonada por essa cor. E achei incrível. Achei incrível a cor, a textura. Tá tudo maravilhoso até agora, assim, ó. Eu ainda não tinha conseguido testar todos os batons. Já tinha testado algumas cores. Mas até agora, todas estão me deixando muito feliz. Porque a textura tá maravilhosa. Bru, tu tá de parabéns, amiga. Quinto batom é o Bianca. Ele é um laranja super diferente. Então, esse é o batom Bianca, gente. Ele é um laranja. Só que ele é um laranja, assim, um pouco mais fechado. Levemente envelhecido, assim. Ele não é aquele laranja, assim, pá, cheguei, sabe? Achei super bonitinho. Porque vocês sabem que eu adoro esses tons, assim, pra usar no verão. Acho que dá aquela alegrada na maquiagem, né? Mesma textura, mesma qualidade. Se vocês já enjoaram de escutar isso, eu acredito que vocês vão escutar isso nos outros dois batons que vão vir pela frente. Penúltimo batom vai ser o Bruna. Que é um vermelho maravilhoso. E aí E aí Para tudo, que vermelho é esse, meu povo? Tô simplesmente apaixonada, parece um veludo nos lábios, a cor tá incrível, assim, eu não tenho palavras, vocês sabem que eu amo batom vermelho, né, mas esse vermelho aqui, olha, é pra acabar com o coração da gente, viu? Sabe que eu sou apaixonada por batom vermelho, mas esse aqui, gente, ó, é impossível de não gostar, eu tô apaixonada, apaixonadíssima. Mesma textura e mesma qualidade dos batons anteriores. E por último, mas não menos importante, o Camila. Gente, e essa é a última cor, então. Então, a cor Camila é um marrom maravilhoso, ele não é tão escuro como a Anastasia, na realidade ele me lembra um pouquinho o marrom destaque da Eudora, sabe, que ele embala. Eu achei linda e perfeita a cor, ele também super aplicou fácil, não manchou, ele desliza muito fácil, a cor entrega na primeira camada, não precisa aplicar duas camadas, então, assim, apaixonada. Então é isso, gurias, essa resenha é em vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, eu tô super feliz de ver uma amiga tão querida lançando uma coleção tão incrível de batons, Bru, parabéns de coração, os batons estão incríveis. E é isso, gente, se você gostou desse vídeo, clica em gostei, se inscreve aqui no canal e fica ligadinho nos próximos. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.